A apresentação, agora que está pronto, eu vou deixar, então, e agradecendo uma vez A apresentação, agora que está na área de trabalho, eu quero agradecer mais uma vez a sua curiosidade e disponibilidade Então, queria também referir-te em um outro aspecto, há um livro editado, que resulta neste livro de dias de hoje Que é um livro que compila a totalidade da obra e que eu consegui também consultar depois de desportar desta apresentação Eu não sei se existe neste livro da Biblioteca, mas não sei se este livro existe ou não Mas podemos consultar eles, se sim ou não, se sim, para a autoridade, não mais Enquanto aqui a técnica não está a passar a perna com o centro, eu gostava de ir-lhe falando um bocadinho convosco Sobre o perfil e a importância do perfil Vamos lá ver, o perfil, para dar um aldeiro, para fazer um inúmerado de viagens, não sei o quê De tudo o que ele fez, mas ele teve uma importância muito grande na geração dele Porque foi o primeiro, eu não gosto de ser o primeiro, foi-me lá ver porque, por exemplo, o Cristino da Silva Foi tirar o curso às Belas Artes a Paris Mas ele foi o que fez, no fundo, já aconteceu o que já posso começar Foi ele que fez a ligação internacional do país E essa ligação internacional é que faz com que, de repente, no nosso país Apareçam os arquitetos todos da geração dele Com uma atitude completamente diferente perante a arquitetura Ou seja, a ligação dele às rias, às reuniões internacionais, às arquiteturas A toda, especialmente à arquitetura do Júlio Iker A revista principal, nessa altura, ele é quase fundador É praticamente fundador, é representante da revista cá em Portugal E, portanto, escapava-se deste país permanentemente para fazer essa ligação E, de facto, isso é que fez com que se diz assim Porque é que, de repente, neste país, um bocadinho à margem Nós já vamos ver que havia, de facto, arquitetos Que estavam ligados internacionalmente e que tinham a cultura internacional Mas, de repente, aparece o Cassiano Branco, que vocês já ouviram falar O Cristino, o Cotinélio, o Eduardo Monteiro, o Carlos Ramos Enfim, aquela lista enorme de arquitetos Que todos eles, o Soberado, etc. Que todos eles têm uma formação que acaba um curso um ano a mais ou um ano a menos É ali naqueles três anos que estão esses arquitetos todos Isso não foi por acaso, foi, de facto, por causa da ligação que esses arquitetos tiveram E que tiveram a Europa e, portanto, o movimento moderno O início do movimento moderno Agora bem, agora em direto ao perfil O Pardal Monteiro nasce em Perpunheiro, na Aropera de Sintra Nasce em Perpunheiro, na Aropera de Sintra E a história é um bocadinho Tem a ver, de facto, com o que é que ele Um rapazinho de provincia, filho de Cantares De repente, aparece como sempre A certa altura, um arquiteto de elite Nos anos 20 ao 30 Depois deixou de ser, mas nessa altura Ora bem O pai do perfil, o Pardal Monteiro Que era um... Enfim, um modeste canteiro Que foi subindo-se até a ter uma empresa de pedra Tinha três filhos e mais algumas filhas Das filhas, não sei o que é isto E o perfil, era o terceiro dos filhos O mais novo, bastante mais novo que os outros E portanto, o desenvolvimento da empresa da pedra Em Perpunheiro, da pedra do pai do perfil Faz-se, ainda ele era mais jovem Portanto, quando o perfil começa a ser gente, digamos Já tinha irmão de mais velhos E o pai Que tratavam da empresa E tinham já uma das maiores empresas de pedra do país O que é que isso faz? Faz com que... Vocês talvez não saibam Mas os arquitetos Os arquitetos, hoje, especificam a pedra E estão lixados, não podem escolher nada Naquela altura Iam a apedreir Escolhiam o ovo O canteiro recrutava o ovo E eles escolhiam pedra a pedra E casavam as pedras Daí aqueles pagamentos, lindíssimos Que às vezes parecem espontâneos Mas não são Foram todos casados Antes de ir para a obra E, portanto, perco dinheiro Hoje são 5 minutos 10 minutos Uma velocidade Mas naquela altura Eram horas para chegar E, portanto, os canteiros Os arquitetos Acabavam por ficar em casa dos canteiros E, portanto, havia um convívio direto Com as gentes da pedra O perfil Que era o mais louco dos adultos Os outros dois já eram Um deles com imenso jeito Para pedras Olhavam por uma pedra Olhavam por um terreiro E descobriam logo se tinha pedra boa ou não Daí eles terem conseguido ser uns industriais da pedra Que não tinha jeito nenhum Para o negócio zero Mas depois havia outro que só tinha jeito de bom negócio E, portanto, os dois fizeram uma empresa de pedras Já próspero com os perfilhos Portanto, o perfilho chega à idade dos 12 anos Já foi o primeiro filho que veio pelas ruas estudar E veio pelas ruas estudar Porque dois dos arquitetos Que tinham um convívio direto Com quem ele tinha um convívio direto Desde que houve muito pequeno Eu vou passando os slides Estraigo o que falei Depois não passo o seu Dois dos arquitetos Com quem ele tinha um convívio E um muito estranho Foi José Luís Montaigne Um arquiteto que tem também Parte das coisas neologóticas Vocês conhecem todos de certeza A estação do Siúque Portanto, com aquele neologótico Mas um arquiteto Muito especial Muito especial Porque sendo um arquiteto Totalmente Mozart E portanto Não tinha nada a ver com o moderno Era um arquiteto Que foi professor De todos estes arquitetos De nova geração que eu falei Do Pardal, do Cassiano Branco Passando com os outros todos E de quem todos eles gostavam muito Depois vou voltar a falar E portanto Devia ser, tinha que ser Eu não o conheci Mas tinha que ser uma pessoa Muito afável Que aceitava muito bem As ideias dos alunos Porque senão não teria tido alunos daqueles Ou então teria sido contestado Como outros arquitetos Para nós saberes da história Que foram totalmente contestados Por os seus alunos Portanto, esse Obviamente que teve uma influência No Pardal das Mozart Depois vamos ver porquê E o outro Foi o O vento na terra Que assim Foi talvez Um pré-modernista E foi um pré-modernista Porque ele a par Das casas salaceanas Para a alta burguesia Fez edifícios de facto Que ainda hoje funcionam Como edifícios São edifícios Que vieram pensados A partir da sua função Embora, muitas vezes Como Cris Que nós conhecemos Não é? Temos aqui os liceus A própria casa dele ali O liceu Carmões O liceu Pedro Nunes Portanto Isto para ver O panorama O Pardal Monteiro Vem O Pardal Monteiro Vem para Lisboa Aos 10 anos Não, desculpa Aos 12 anos E Vem Para o curso geral Belas Artes Não para o curso de Arquitetura Mas para o curso geral Que é uma espécie de curso Meio técnico Que depois dava seguimento Para o curso de Arquitetura E ao mesmo tempo Que vem para o curso geral Vem Para o ateliê Do Ventura Terra Muito novinho Começa o ateliê Do Ventura Terra Pouco tempo depois Entra Eu não sei o que dava Essas datas de qual Mas com 15 anos Entra para o Para o curso de Arquitetura O curso geral de Arquitetura Que se entrava com 15 anos Eu ainda entrei 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 para a Estrutura E depois fiz umas carreiras à parte E continuo de Arquitetura Se testava alguém Foi muito maneiro de estudar E apanhei 25 anos Mas quer dizer Mas o Profírio entra e começa a trabalhar em simultâneo com o Ventura Terra O Ventura Terra De tal modo Que a certa altura O Ventura Terra Dizia Um projeto de arquitetura Começa-se a fazer Pelas plantas Não se começa a fazer pelos alçados Coisa que Era o contrário exatamente Porque ensinavam os professores Das chamadas Belas Artes Portanto A ideia das Belas Artes é Nós fazemos uma bela fachada E depois encaixa-se lá dentro das coisas Portanto O Ventura Terra Via o edifício E daí eu dizer que ele é um bocadinho pré-correnista Via o edifício como um todo E dizia Não se pode estudar em alçado Não se pode estudar em construção de um edifício Sem antes estudar a sua parte funcional E o Profírio Até ao fim da vida Vai sempre defender isso E de facto Tem quem não aprendeu Foi com o Ventura Terra Isto que estão a ver É um dos primeiros edifícios do Profírio Na Avenida Revolta Então lá está este Foi o Logo em 1923 Portanto eu sou feito em 1923 E 1922, desculpa Ele é Tem o primeiro prévio factor Que atribuem ao Profírio Para dar uma outra E ainda sabe que este Prémio Valor Tem por trás Aqui eu acho que é o próximo slide Exatamente Tem a frente do Prémio Valor Eu tinha digitalizado as coisas todas E depois comecei a ver que isto tinha lá todas as escritas por trás E o que tem por trás escrito Não sei se consegue ler É que o Pardal Montaire dedica ao seu primeiro O seu primeiro prémio Exatamente Aos seus professores Ventura Terra É que o seu mesmo Portanto Ele tinha de facto uma Doutora de mineração Pelos seus primeiros Intentos do projeto E teve de facto uma influência muito grande Isto é o barulho Dei ao contrário Pronto Deis Peço desculpa Era o botão E teve uma influência muito grande Ele acaba o curso em 1919 E começa a fazer esta arquitetura Que obviamente Enfim, não é tão modernista como é a Ventura Terra Ou seja São edifícios bastante pesados Com uma estrutura clássica Embora algum deles Não dirá de momento Como nenhum deles Ele começa a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos em 1919 Onde a estrutura mental Como calculou De um banco daqueles Era de um classicismo exterior Mas Teve uma grande vantagem Porque Ele conseguiu Em 1923 Começa a fazer viagens perto da Europa E nessas viagens é que ele vai conhecer Os mudanças todos À altura E vai fazer as suas relações Que eu estava a falar antes Com as revistas E com isso tudo Foi exatamente Porque Ele Dizia sempre Que Um antigo não pode fazer um projeto Sem saber como é que os outros fizeram E sem saber como é que os outros fizeram Bem Não é como sempre fizeram Então convenceu Uma administração Ultra clássica Da Caixa Geral de Depósitos A mandá-lo viajar E ter bancos Na Europa eterna Isso no fundo Foi muito importante Foi descontar A ligação Como eu dizia Primeiro eu Mas depois todos os outros colegas Que se davam todos Muito bem Eram todos do mesmo curso A ligação Aos movimentos europeus Primeiro Ainda dentro de uma forma clássica Como se vê nestes edifícios Que eu estou a passar Portanto Isto A maior parte são edifícios Das Caixas Geral de Depósitos Uns até são adaptações Mas de qualquer maneira São sempre edifícios muito clássicos Às vezes Diz-se tudo Que o Pernal Monteiro É muito incoerente É muito incoerente É muito incoerente É muito incoerente O que se fazia E depois vai evoluindo No sentido Do Andártico E do Andártico Este é engraçado Porque é dos tais Dessa época Muito clássica Mas se repararem por dentro O edifício Eu não sei se consegue ver aqui Este edifício É a igreja evangélica Em voa Ele está ao pé Da judiciária Ou não Embora seja por fora A coisa mais clássica Que existe Ele por dentro Tem uma estrutura metálica Tem um anfiteatro estudado Com inclinação Se repararem Eu acho que poderia E tem uma estrutura interior Já completamente diferente Daquilo que se fazia Portanto com uma grande nave E tudo isso Ou seja por fora Tinha uma casca clássica Como era sempre na altura Mas depois vai mudar Assim que temos Ainda dentro desta fase O 1924 Quando se diz às vezes Que o Pernal Monteiro Fiz a arquitetura fascista Ou qualquer coisa assim Há uma certa tendência Embora o Presidente O Vasco Guerreiro de Almeida Teoriza que não é Eu também concordo com ele Que não é Nós olhamos para isto Muito antes Na ver fascismo Em plena época republicana Muito antes de qualquer Do Rio de Janeiro do Maio Não é assim Muito antes de 1933 Que no fundo Foi quando pensou Em forças ao Estado Novo Não sei se vocês Têm-se uma ideia De porque é que foi Nós tivemos uma Tivemos uma república Essa república Enfim Era de uma estabilidade Muito grande Aliás a Pinha da Monarquia Os anos da Monarquia Já era de uma estabilidade Política muito grande E apareceu São os anos Primeiros dos anos Em que faz o chamado Estado Novo E o Estado Novo Tem muito a ver com a arquitetura Porque passou a querer No fundo Mostrar que era um Estado Novo E o Estado Novo Poderia ser o encarado do modernismo Que depois deixou de ser Mas pelo menos Na primeira fase De facto Foi uma aceitação De uma nova era De arquitetura De um modernismo Com o fascismo Que eu já falei Esta fase é anterior a isto E se nós virmos Eu diria que isto era mais A arquitetura fascista Do que a propriamente dita Feita depois Portanto Porquê que é isto? Eu prefiro O Pardal Montero Tinha feito Alguns Por esta época Em 1973 Uma viagem A Itália Vendo pressionadíssimo Com os básicos Isto nunca se vê E eu estou convencido Que ele próprio Isto são desenhos Não variam as testagens Quando fosse construído Porque teria passado Algum tempo E em 1925 Já ele pensava A vida da maneira Completamente pequena Mas Eu gosto de mostrar Porque dá uma bocadinha Ideia De facto Dos arquitetos Influenciados Por um espírito clássico Nesta mesma época Vai fazer uma série De moranias Que Sinceramente É o mesmo espírito É o mesmo espírito É o mesmo espírito É pouco diferente Noventura Terra Por exemplo Por causa do transformamento E Em 1925 Dá-se A grande mudança Nessa geração De arquitetos Como vocês já perceberam Este grupo de arquitetos Em especial O Cotinelli O Cristino O Carlos Ramos O Pardal Monteiro O Segurado O Cassiano Branco Não tanto Mas andava de paralelo O Cassiano Branco Era um bocado de estomato E portanto Não se dava tanto Com os outros Mas os outros Faziam tertúlias De diferenciamento Não só os arquitetos Depois era junto com o Almada As primeiras revistas Do Almada Metiam o Pardal Monteiro Metiam o Pessoa O Maris Sábio Enfim Eram umas tertúlias Em que incluíam De facto A intelectualidade moderna Portuguesa Do Cassiano Branco Que ficava sempre a maior parte Mas não saia fora Quer dizer Não entrava nestas brincadeiras Mas incluía tudo isso Em 1925 Já estão a ver o Espírito Um grande grupo de jovens Cheio de vontade De fazer coisas diferentes E vão Uns vão Outros têm notícia Pelas revistas Pela arquitetura De todos os espíritos E pelas coisas Que os arquitetos Que foram lá Trouxeram Dá-se A exposição Internacional Esquece-me de ser Deputado de nome A exposição Des aves decorrativas E a vista real moderna Ora bem Esta exposição Com este mundo tão composto Vem de facto Mostrar a arquitetura Desde Molly Stevens Mais Um bocadinho mais conservador Mas já como tal Passando pelos Pelos modernistas russos Pelo Corbusier E de facto Vem dar Um olfado de ar fresco Em tudo que era arquitetura Ou seja A partir daqui A arquitetura Em Portugal Mudou Radicalmente Mudou Para o Porfírio Que foi lá Várias vezes Não foi só uma Mas mudou também Para os outros arquitetos Porque de facto Isto vai influenciar Esse grupo De arquitetos Que no fundo Eram todos da minha unidade Isto é Isto são muitos Mas são relativamente poucos Estes A coisa que eu tinha Um curso de arquitetura Em qualquer faculdade Eram muito poucos O que filho Pernal Montego Nessa altura Estava a fazer A caixa de alta depósitos Do Porto Caixa de alta depósitos Essa Que Aliás Vem nos jornais Da época E se clássica Não fosse Como seria Como quem disse Ninguém aceitaria Outra coisa Isto Na Avenida dos Aliados Se vocês repararem Os edifícios São todos Um bocado Neste estilo Neoclássico Com a esquina Feita com o Real Com uma série deles E Pernal Montego Estava a fazer Isto Estes desenhos São desse projeto Originais Dos projetos Eu tenho um No fundo A suceder E Ele vem Estava aí Sem construção E dá a volta Até no interior Ou seja Este edifício Enfim Foi totalmente Estragado Fui de alguma vez Fazer uma conferência Sobre este edifício E quando cheguei lá Mandei vítulos Boas nos slides Que tinha Sobre o edifício Porque o que lá estava Já não tinha nada a ver Com o edifício Acabei de fazer Foi uma sessão de slides Porque aquilo Podia estar completamente Destruído Não falta pra ver Mas depois Fiz isso Este Desculpe Aliás Está aqui Uma fotografia Eu tirei a coisa E pus a coisa Embora Eu tenho Neste PowerPoint Sempre utilizadas As fotografias da época Eu acho que é mais Mais engraçado Nós termos as fotografias da época Estava a ver as coisas Fotografadas Agora Que muitas vezes Já tem muitas alterações Este Tirei a fotografia Do pouco Que resta lá Não sei se ainda Lá foi Estava No interior Que eu penso depois Foi classificado Para não estranharem mais Mas era a única coisa Que chegava Que é O caos No meio Atrás deste Desenvolvimento O interior Portanto Era já Completamente Diferente Do clássico Estão aqui Os desenhos Originais Do Retiro Para Os elevadores Para Uma sala de entrada O relógio E isso tudo Eu devo dizer Que Para arranjar estes Desenhos Fui às revistas Da época Porque O perfil De Pardal Monteiro Eu estava a dizer isso Ao vosso professor Pedro Gamay O perfil De Pardal Monteiro Achava que O que se tem Guardado pelo arquiteto É a obra Os desenhos Isso é Uma mera Ferramenta Para se fazer a obra E portanto Todos os desenhos Ele deitava fora E só guardavam os desenhos A um cem Que esses podiam ser precisos Porque senão Ele também tinha ido Para o livro Felizmente Que esses Podiam ser guardados Isto por exemplo Eu tive para arranjar Estes desenhos Foi uma revista Da época Que publicou Os desenhos De obra dele Que depois Desapareceram O interior Os gabinetes Eram todos Ardeco Portanto Ardeco Como sabem É A linha Do início Do feminismo Se é que assim Se pode chamar Se repararem Os gabinetes Dos senhores Administradores Eram todos Pintados Com frescos Do Martino da Fonseca Que foram todos Pintados por cima Desapareceu tudo E E Fico Para dar um monteio Para assumir a primeira vez Uma coisa Que para nós Mas nos parece Perfeitamente normal Mas para a altura Era a questão da em cima Que era ter A estrutura Para ele Um edifício dos territórios Ele em vez de Tapar tudo E fazer Uma capa Ao edifício Por dentro Para não ceder Ele vai Assumir a estrutura Enfim Na linha Do movimento Do movimento E Disse tudo Com uma decoração Na janela Instituto de Art De Tomas Que foi desenhado Por arquiteto E o próprio mobiliário Que era desenhado Por arquiteto Que é uma das coisas interessadas Que nós hoje não conseguimos De maneira inelabante Fazemos um projeto É uma dificuldade Convencer os donos de obra Se houver um designer Se houver um designer Para fazer O interior Ele deve trabalhar É como arquiteto E as coisas devem ser escolhidas Como arquiteto Nesta altura Foi talvez Da parte Da nossa Vida Da arquitetura Em que os arquitetos Conseguiam De facto Dominar o edifício Do princípio ao fim Incluindo escolher os artistas Que entravam dentro do edifício Ou seja A arte Entrava como Fazendo parte Da arquitetura Bem como O mobiliário Bem como A engenharia Exatamente Que a engenharia E isso também É uma atitude moderna É uma atitude Unitivamente Para o museu Neste tipo E isso tudo Começam a valorizar O trabalho do engenheiro E não consideravam O trabalho do engenheiro Como um trabalho Que vem a seguir E como um trabalho Memorável Isto é outro Prémio Valor 1928 Este também Já está tudo destruído Oh, pronto Ele está lá Mas está com tantas alterações Que não E depois Vem a Estação do Cacho de Ferreira E a Estação do Cacho de Ferreira É a primeira vez Que o perfil Partado Mundial Consegue fazer uma obra De acordo com aquilo Que ele achava Que deveria ser Ou seja Ele veio Da Exposição de Paris De 1925 E o Fausto Figueiredo Que Para quem não saiba Que provavelmente Vocês não sabem Que foi o primeiro A primeira exploração privada Da linha de comboios do Estoril Que jogou O Cacho de Ferreira Cascais Vem ter O filho Pardal Montaigne E Diz-lhe aquilo Que ele queria ouvir Diz-lhe assim Olha Eu quero aqui uma estação Muito simples Porque eu só vou explorar Esta linha 4 anos Que é para isso que eu ganho De concurso Portanto Você faça-lhe uma estação De comboios Digna Porque estavam lá Uns barrancões A subida estação Faça-lhe uma estação digna Mas faça-lhe uma estação Muito simples Não quer cá Grandes coisas Bem Um símbolo do perfilio É um caminho Hoje nós olhamos E a simplicidade É uma coisa muito relativa De facto A estação É perfeitamente funcional Não é Por isso por aqui E Mas Tem Ai Próximo Vou pegar ao contrário Peço desculpa Tem uma parte De estrutura de ferro na garra Que foi uma parte Que foi Depois foi demolida Foi construída Uma de petal Depois caiu Foi um grande desastre Que aconteceu Com centenas de pessoas Portanto Isto não existe Esta parte metálica Mas a ideia Era ter um corpo Construído Em construção De alvenaria E Depois já vamos falar Um bocadinho Da construção Que se fazia Em alvenaria E petal Mas com Demos vão Aquela entrada E sempre com a estrutura Aparente Que seria de mostrar A estrutura E depois A parte Do interior Era feita Uma estrutura Metálica Que fazia A cultura Dos pão É claro Que Isto Quando a gente fala Simplicidade É simplicidade Ficamos assim Um bocadinho A dizer Como é que é isso Simplicidade É simplicidade No sentido Em que A forma da estação Era a forma funcional E não A forma Para responder A uma forma Que fosse Forma de ser limita Portanto Muito mais Num sentido De misturar A árvore Que se conjura Na fachada Com a funcionalidade Da estação Mais estação Antiga E o técnico E como é que aparece o técnico Como é que o Estado Novo Vai dar um minuto 1922 Não é? Técnico Talvez Como é que lhe dão Uma obra destas Para fazer Então É muito simples É que O Diretor Do técnico Ainda era mais novo Que eu prefiro Com a mesma idade Não sei bem E vai à estação Do Casso de Ré Ah E queria fazê-lo Queria fazer um técnico Claro O pessoal azar Deu muito pouco O que é que Fazer o técnico O técnico Já existia Obviamente Ali ao perto De Dom do Barão Mas ele Foi nomeado Com 23 anos 24 Talvez Foi nomeado Presidente do técnico Diretor do técnico Qualquer coisa Não sei como se chamava Na altura E disse Eu vou fazer um técnico novo Que é um anseio A ver uma grande faculdade De engenharia Em Lisboa Que era Metida Nos edifícios Nos edifícios Normais No Conto de Barão E acho que ainda lá estão E ele Vai ter um perfil E diz-lhe qualquer coisa Como isto Você aceita fazer o projeto Do técnico Da Faculdade de Engenharia É porque se não aceitar Eu vou buscar um estrangeiro Você é o único português Que consegue fazer isso Porque ficou fascinado Com a Estação do Castro E daí Nasce uma organização Há quem diga Que eles não se conheciam É impossível não se conhecerem Que eles eram os dois professores no técnico Tanto eu prefiro Como o Pacheco Mas não se conheciam É se calhar Não se davam muito Não tinham grande relação A partir daí Vão ter uma relação intensíssima O Pacheco E o Pacheco E o Pardão Monteiro Vão trabalhar juntos Naquela altura Os ministros visitavam Os arquitetos Quase diariamente E de facto O Pardão Monteiro Vai fazer O projeto do técnico Se vocês virem este Este desenho inicial do técnico É muito parecido Com o que ainda lá está Ou seja Os arquitetos Naquela altura Em relação a fazer o projeto E com as alterações Ele fazia um estudo geral Distribuía os edifícios Dizia como é que é E de facto Ele vai Embora dentro De um plano muito clássico Muito simétrico Ele vai pôr edifícios modernos No sentido em que são De iluminância horizontal De grandes janelas De grandes aberturas De grandes vidros De uma horizontalidade muito forte Com uma utilização do botão Não tão grande Como nós pensámos Depois já vamos falar disso Um bocadinho Mas vai conseguir E o chefe Vai conseguir Antes de passar Se vocês repararem Os unidos Que não foram feitos nunca Foram os indivíduos de entrar Entre os outros Foram todos feitos E como é que foram feitos? O Fernando Monteiro faz o projeto E o Pacheco O Eduardo Pacheco Vai gerir a obra Então A primeira coisa que ele diz A primeira coisa a fazer São as oficinas Porque assim Com as oficinas Eu contrato pessoal E faço tudo o que eu puder Nas próprias oficinas Do técnico Ou seja Pelo próprio campo Como se costuma dizer E assim já põe muito dinheiro E o sistema construtivo Que se vai usar Claro que O Pardal Monteiro Que teria que construir Era em Betão Mas Nós estamos a falar No início Dos anos 23 94 Se começa a falar disso Então isto fica 22 Não é? 27 Não 27 é depois mais tarde Quando se começa a falar É 25 Portanto 26 A seguir O Castro é 25 E o técnico é 26 E começa-se a fazer O projeto em 27 E então Um sistema construtivo Que tem a ver De facto Com a época do país Ou seja O estado de povo Que estava a iniciar Nessa altura Queria acabar Com a grande Com a grande Crise de desemprego Que havia E por outro lado Queria mostrar sobre isso Para mostrar que Faziam a ditadura Mas que era melhor Do que a democracia Eu não acredito nisso Mas Eles acreditavam Nessa altura E foi fácil de convencer As pessoas Que estavam muito cansadas De muitas revoluções É evidente que Mesmo as pessoas Mais Digamos Antimonáticas Que era o caso Na altura Mais republicanas Algumas aderiram Com facilidade Ao estado novo E nós vamos ter Estamos de facto A falar de Duas pessoas Que Eu agora vou fazer Uma introdução Um bocadinho Na arquitetura Duas pessoas Que é o quarto Pacheco E o Pardal Monteiro Que São duas pessoas Muito engraçadas Com personalidade O Pardal Monteiro E o Pacheco Estiveram os dois Na chamada Na chamada Escalada de Monsanto O que é que é Escalada de Monsanto Escalada de Monsanto É uma revolução Monsanto estava tomada pelos monárquicos E vão fazer Um batalhão académico Que vão Entre outros Muitos outros Que vão Ganhar Os monárquicos Ou seja Que vão Contra os monárquicos Então estavam lá Praticamente Tudo o que era Republicano Os monárquicos Pois é Eram também Apoiaram Portanto Eram pessoas De cariz Que defendiam a democracia Na altura Então Entre eles Estava O Pacheco E o Pardal Monteiro Ou seja Quando a gente diz Que o Pardal Monteiro Foi Um dos pilares Do regime Foi No sentido profissional O Pacheco Foi Muito mais Pilar ainda Feminista E portanto Obviamente Que foram Dois Duas pessoas Em quem O Salazar Conseguiu apoiar-se Para de facto Dar esta imagem De modernidade À cidade Que ele interessava Dar por razões políticas E óbvio O Pardal Monteiro Tem uma história Interessadíssima Que eu li Portanto Não é de boca em boca Está escrito E que é assim Quando chega a altura Dos ultraconservadores Do tempo Do Colão Preto Que isso significa Eu sei que estou a falar de nomes Mas eu vou explicar um bocadinho melhor o que é É É É O Colão Preto O Colão Preto Foi Vamos lá ver Ao pé do Colão Preto O Salazar Era um migrado Portanto Posso dizer o que é que foi E a certa altura Como se fizeram Como se fizeram A chamada União Nacional Ou União Nacional Pois bem Da União Nacional Onde tentaram juntar O máximo De pessoas Que no fundo Era um exército de extrema direita Que o Salazar Podia contra Não lhe convinha Mas que Tentaram juntar toda a gente lá E quais que faziam Perseguição Tinha Um grande trabalho Mas se aqui Não fosse para lá Pois houve duas pessoas Que se recusavam sempre A fazer parte da União Nacional Uma foi o Pachego E a outra foi o Pardal Monteiro E o Pardal Monteiro Tem uma carta muito engraçada Aquilo aqui Porque naquele tempo As cartas não eram feitas Em computador Mas eram feitas Com cópia E ele guardava sempre As cópias das cartas Todas que escrevia Eram feitas Com um químico E ficava com cópia E então Ele tem uma Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ele tem uma cópia Ele tem uma carta Para o Salazar A dizer que Agradecia muito o convite Para fazer parte Isto em plena guerra Portanto Esforço de guerra De 1931 40 Plena esforço de guerra Que agradecia muito O convite Para fazer parte da União Mas que era muito fraco Fisicamente E que não podia fazer exercício E para que não dissessem Que ele não conseguia Para o esforço de guerra Mandava o carro dele Com o chauffeur E depois dizia para o meu pai Depois se puder Se eu metia o meu carro Na mão daqueles brutos Partiu o carro Portanto Ele tudo junto Não quis fazer parte Daquilo Daquilo Não quis Juntar-se E emprestou o carro Como eu dizia Com o seu senhor Para não o estragar Que ele tinha sempre Deve ser de bons carros Então emprestava o carro Que foi o máximo Que ele fez pela União Nacional Portanto Isto para dar uma ideia Que de facto O Salazar teve um apoio De uma grande fatia de presas E ele teve também Uma grande oposição Mas teve o apoio de muitos deles E no fundo precisou Dos arquitetos Para dar uma nova imagem Do resino Ora bem Voltando ao Técnico E voltando ao sistema Construtivo Do Técnico A seguir foi-se falar Da estatística O sistema Construtivo É muito engraçado Porque assim Como estávamos Em plena crise Por um lado Queríamos fazer obras novas De arquitetura Por outro lado Queríamos fazer Queríamos acabar Com o carisma De desemprego Então O TAM Era construir Com um mundo De pouca mão nova De pouca mão nova Então o Técnico O que é feito? Com paredes De alfinaria de perna E depois Quando precisa De grandes vãos Os grandes vãos São em botão E portanto Vai-se combinando O sistema Construtivo Mais tradicional Que existe Das paredes De alfinaria de perna Com Um botão armado Que era o Mais velho Do que havia Na altura E o Técnico Todo É feito assim Ou seja Por exemplo O átrio Do pavião central Que é um grande átrio Com grandes vãos É todo feito em botão As bares São feitas em botão Não são feitas em madeira Mas as paredes À volta Por exemplo São todas feitas Em alfinaria de perna Portanto É isto Isto são fotografias Do Técnico Do Técnico Lá está ali As oficinas Com grandes vãos Todos eles feitas em botão Portanto Aquilo é botão armado Mas depois As paredes são Para enterrá-los Na linha de perna Os anfitriados O salão de móvel Ah Aqui Entra um bocadinho Aí O conceito De arte É engraçado Nós hoje Vemos o Técnico Que é que o queijo Não tem público A obra a dar Não tem público A obra a dar Aquilo foi feito Tudo por um preso Esmitrado ao máximo Pelo Eduardo Pacheco Que no fundo Queria provar Que conseguia construir Uma grande obra Sem gastar muito perto É o ideal do Salazar Mas não queria gastar muito perto Especialmente em coisas De educação Isso para ele Era uma coisa Que ele dizia Que se ele aprendeu lá Na terra dele Ou a Dona Emília Ou a Dona Emília Não sei o que ele dizia Que é que as pessoas Precisavam de tanta coisa Para aprender Portanto Era um cabelo Que era a segunda Era esse aspecto E portanto O dinheiro era o queijo No entanto O Pardal Monteiro Não era capaz De fazer esses exames Sem pensar Que podia Incluir algo disso Alguma obra lá E isto são os exames Cartonais Que é Pardal Monteiro São cartões De visita Do povo de Almeida Em que ele Em cartões de visita Faz os baixos Releves todos Para as entradas Dos pavilhões Todos do técnico Nunca se fizeram O Pachete Não quis gastar dinheiro nisso Mas que No projeto Se repararem E ensinarem Por exemplo De cada lado da entrada Estão lá aqueles pontos Do técnico E de cada lado Era para levar uma estrutura Estrutura Essa Foi para lá Assim como As portas Dos pavilhões É para levar Estes 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 Baixos A estatística Já foi feita Com mais dinheiro Ou seja O que é a obra É a obra Que é feita A seguir E já acreditava Que se conseguia fazer obras e interessava ao regime fazer mais obras, então a estatística é feita já com muito mais dinheiro do que o técnico, mas continua-se a usar o novo sistema, se prepararem lá as pessoas a fazer o início das paredes em pedra, aqui temos a construção em que temos, não seguiu muito pelos andares, mas tem umas partes em pedra e outras em botão, para os grandes vãos, e aqui a parte de trás, claro que é toda em botão da fábrica da galeria. Portanto, mais uma vez a arte, aqui já se fez, mas as esculturas à entrada estão lá uns candelheiros em vez das esculturas humanas, portanto, o regime cortou, o Pei também não fez mal de homem cortado, mas o Pei também não deve ter visto, porque ele achava que de facto as coisas tinham de ter mais decoração. o interior da estatística, que é bastante mais uso de pedra e tudo isso, e estes edifícios têm uma característica, esta estatística, o técnico, enfim, não tanto, mas esta estatística tem uma característica que é técnica também. além da arquitetura, a arte sempre é tudo, a parte de eletricidade, aquecimento central, tudo isso foi estudado no ateliê de arquitetura do arquiteto. Ou seja, desde o engenheiro eletrotécnico, a utilização dos quadros elétricos, a iluminação toda estudada junto com o projeto de arquitetura. ou seja, isso é uma grande diferença, nós hoje, dando assim, mas como é que havia de ser se não fosse assim? Pois é, mas é porque, se nós pudemos ver, à altura do vento da terra, era o eletricista que confia as luzes nos sítios conforme era tradicional. Quando a gente ia lá e dizia de bengala qualquer coisa. Este edifício da estatística, teve a característica de ser um dos primeiros, que é um projeto global. Ou seja, é um projeto que inclui não só a arquitetura, mas todas as especialidades, e que está pensado como arquiteto, desde o enriquecimento até a iluminação de tudo isso. Depois temos a fórmula visitária, que infelizmente foi a base, ali ao pé do outro, que seria atrás do Hotel Ritz, se lá estivesse. Que é um edifício bem diferente de todos os outros, porque é quase um edifício somográfico. Ou seja, se vocês repararem, tem uma imagem de dia e uma imagem de noite, que é também uma forma de pensar a arquitetura muito diferente do que se fez a ter. Ou seja, se tem a parte funcional, tem também a parte da imagem, do símbolo. O simbolismo da fora, incluído da própria arquitetura e não uma coisa que é justo aposta à arquitetura. A própria arquitetura nos sugere que isto tenha alguma coisa a ver com mobilidade. Autos, dizem de alturas, tratou-se aviões, não sei o quê, era tudo um bocadinho. Portanto, é um edifício, de facto, que tem a influência de alguns edifícios americanos na época, mais até do que os europeus. E que tem um aspecto cinematográfico para ser visto à noite de longe e para ser visto de perto. E já agora vamos ver por dentro, porque aqui ainda é por fora e algumas partes por dentro. Ali o stand de automóveis, que era uma coisa que vocês não imaginam antes de perfil, tudo o que dizia automóveis eram os barracões. O primeiro trabalho de relativas provas. Págio de Rauvota foi o barracão onde ia lá no escritório dos advogados. Ali em baixo, o Pedro do Luís. Não. Sim, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Como é que se chama? Viana da Fonseca. Não, não, não. Não, não, não. Mas o Pai é esse arquitetório que foi construído, sobre uns barracões que tinham sido as primeiras Oficinas das Errolóticas e que o Pedro tinha remodelado para o emparo da Golfé. Portanto, ele vai fazer aqui, reparem o aspecto livre e clínico das Oficinas que ele quis dar, e dizer que as Oficinas é uma coisa que eu olho... Ai, peço desculpa, não pensei demais. Que é uma coisa organizada. Então, ele organiza o edifício. E as oficinas passam a partir daqui a ser uma coisa tentativa. A ser uma coisa limpa e funcional e moderna. Ao contrário, não é uma coisa que surge de óleo que não quer até aí. Portanto, depois aqui temos a moradia da 5 de Outubro. Portanto, esta moradia, chamada Félix de Ribeiro, é uma que resta na 5 de Outubro. Havia bastantes mais. É também o prémio do Valor. Havia esta moradia que estão aqui lado a lado. São duas moradias que eu prefiro que faz. E que a história é bastante bem passada também. Ele fez a moradia da 5 de Outubro, ganhou um prémio do Valor. E depois, o irmão, o tal irmão mais velho que tinha jeito para o negócio, quis fazer também uma moradia. Ah, eu quero também uma para ter também o prémio do Valor. E ele faz esta, faz as duas. Uma tem um prémio municipal, que foi o prémio do Valor. E o irmão não teve prémio nenhum. Acho que ele ficou danado. Portanto, mas era essa moradia do irmão. O meu pai, que não houve pela graça, dizia que era uma espécie de destoalho de Marmos. Porque, como ele era, aquilo era o show off, ele lupou aos Marmos. Aqui ele tinha um... Esta é a tal direção ao Rosa da Togaino. Não é a do irmão do Espírito. Portanto, que é muito parecido para sempre o fundo em termos da instituição. Depois, aqui, temos duas coisas engraçadas. Que, em fundo, está o técnico, mas agora não vamos falar do técnico. Está a estar do António José de Almeida. O António José de Almeida foi um presidente republicano e não muito querido do regime fascista. E o prefiro, no meio, arquiteto do regime, 100%. Esse é o técnico que está. Até parece que não está a dizer isso. E ele faz um desenho... Faz questão de fazer um desenho... Faz um concurso. Ganha um concurso para a estar do António José de Almeida. Que era uma coisa feita sem o Estado. O Salazar não queria fazer a estátua só. E então ele faz questão, não só de ganhar um concurso, como de fazer a estátua como... Eu penso que foi um concurso. Depois fez a parte escultórica desta vez. Mas faz isso. Em cima, é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que ele faz a casa para o irmão, com os tais marmos e aquele Fausto todo e aquilo, ele faz a casa para o pai, para o tal velho canteiro, que, entretanto, quis fazer uma casa em um futuro, e faz aquela casa que é, talvez, das obras mais simples que eu prefiro fazer, e que, de facto, é uma das coisas que, para mim, é sempre uma joia da arquitetura botanista, na altura em que foi feita, pela simplicidade da Cássia. Claro que tem já um portão de lata, que não faz parte da original, e infelizmente está abandonado, é dos meus primos afastados dos meus, e está abandonado, que é uma pena ainda eu tenho. Depois temos, eu vou dar um bocadinho mais de pressa, esta muralhia é das, enfim, não há livro de arquitetura que não fale dela, é a muralhia que ele fez, mostruí-lo para uns senhores muito ricos, que tem a particularidade, eu não vou dizer os desenhos todos, mas se repararem, ele visitou os interiores de todos, ou pormenores, sala a sala. Diz-se que até à tábua de informar da casa de setor, ou seja, o prefiro desenhou tudo o que era para a casa no dia diário, chegando ao ponto de desenhar a tábua de informar para passarem a pé. ou seja, não foi só as zonas, digamos, nobres, na sala, como é que costumam os arquitetos fazerem, vai a ter um produto de tudo. Esta está bastante bem conservada, ainda existe e acho que pode ser visitada. Aqui, estamos a falar de uma das primeiras peças de hotelaria dele, que não foi construído. Porquê que este hotel é curioso? Porque na data em que foi feito, era um hotel completamente moderno. de aspecto e completamente moderno de funcionalidade. Pela primeira vez, foi o primeiro hotel que aconteceu em Centro-Geral, os circuitos funcionais de serviço e de clientes estavam completamente separados. Um cliente que tivesse um quarto, conseguia ir à piscina sem passar pelo ato central. Toda a parte funcional do hotel estava a estudá-la como hoje, enfim, salvo o devido respeito que lá está, mas como hoje se estuda um hotel. Ou seja, um arquiteto, como vai dizer o prefetor do hotel, tem-se de estudar os circuitos de fornecimento de um restaurante do hotel, os circuitos de lavandaria, os circuitos disto daquilo. Tinha essa parte toda completamente estudada, é que dá algum gozo, olhar para as plantas a perceber, que tudo aquilo com lixo. E depois tinha, já no projeto de arquitetura, a inclusão de tudo que era espaços para ar-condicionado. Ou seja, ele em 1930 ou qualquer coisa, em 1936, ele faz o estudo de um hotel. No fundo, como hoje qualquer um de nós que começasse a fazer hoje um hotel, teria que pensar, ou seja, teria que ter aqueles parâmetros todos para o fazer à leidade do estudo da própria arquitetura. É engraçado também porque, se repararem, o Vírio tinha um conceito, que nós achamos um bocado estranho, que era, à medida que nós vamos ver as obras dele, nós vemos que conforme o tipo de obras que ele faz, ele vai tendo um estilo arquitetónico. Eu não gosto de dizer estilo, porque não é bem estilo, mas, no fundo, quando ele vai fazer uma obra industrial, acho que é o que eu tenho a seguir. Não, ainda outro, antes da industrial. Ele vai mudando completamente o estilo. Ou seja, se nós pensarmos na forma usitana, nós temos um tipo de arquitetura com, digamos, uma estética, se é que assim se pode chamar, muito marcada, de algum ponto de vista. Quando passa por um hotel, ele muda completamente. Não é? Não tem nada a ver. Nós andamos por este hotel, porque eu acho que é um tipo de conceito que é bastante diferente. Em conceito funcional, de estudo, da coisa não, mas em conceito estético, eu acho que é completamente diferente. Quando vai para as obras industriais, que eu vou passar a seguir, é diferente. Quando vai para as obras religiosas, ainda é diferente. Tanto este é o Seminário dos Olivais. O Seminário dos Olivais e a Igreja de Fátima são duas obras também do regime, mas do regime de igreja. Reparem numa coisa. O perfil era ateu. Ateu, graças a Deus. E o Cardeal de Sergeira era muito, muito bom. E porquê que a Igreja tradicionalista, desde sempre, conservadora em termos de imagem, de repente faz um Seminário dos Olivais e uma Igreja de Fátima. Reparem que o Cardeal de Sergeira era mais ou menos da idade destes todos que nós temos estado a falar. Portanto, era uma pessoa relativamente jovem. Se eu estou a pensarmos que a Igreja é mais velhote. Era uma pessoa relativamente jovem. A Igreja tinha tido um declínio enorme na República. Portanto, a República era laica. Era a República laica e ao ser laica não dava importância nenhuma à Igreja. A Igreja tinha passado para segundo plano e salvo sequer no leque. Com o furo de vento do dito estado de novo, a Igreja passou a ter muito mais poder. E quando passou a ter muito mais poder, ou continuava a morrer, ou tinha que mudar de imagem. E para mudar de imagem, uma das maneiras que teve foi mudar a arquitetura. Para dizer que isto era uma Igreja nova. Não era a Igreja que tinha sido protestada. Não era a Igreja reacionária e tradicionalista. Então, como fazer a Igreja de Fátima foi, sem qualquer preocupação, o professor Sartreira, o cardeal Sartreira, de ser alguém católico para fazer a Igreja, mas sim aquele que ele achava que era o arquiteto de Fátima. Portanto, não teve qualquer preconceito. A Igreja de Fátima não teve qualquer poupança de dinheiro. Se vocês repararem, a Igreja de Fátima é toda feita e integralmente a Igreja de Fátima. A Igreja de Fátima, aos poucos fins, eu não vou usar um tanto tempo, se não diria, mas desde Balmada até vários outros, tem obras de arte de quase todos os artistas da época. É quase um... digamos que o Fernando Monteiro distribuiu integrante na arquitetura. Mas, obviamente, isto é um desenho de pormenor. Só se vocês repararem, um desenho de pormenor das pedras. Que tem as pedras numeradas para ir para o canteiro. Mas o mesmo desenho de pormenor da arquitetura já incluiu os esboços dos apóstolos todos. Ou seja, quando ele acaba de fazer o projeto, ele tem todas as obras de arte que vão incluir na Igreja de Fátima, mas já totalmente estudadas. Eu já tive um ateliê, neste momento, que estão na Rubenken. Os painéis em tamanho, acho que é metade da escala, dos vitrais desenhados à mão que tinham a mão. Uma coisa assim com dois metros e qualquer coisa da altura, um metro e tal. que estava lá no ateliê, evidente, porque agora estão na Rubenken, felizmente. E esses painéis foram desenhados pelo Alemão e mandados lá para o ateliê, que eu prefiro ver se era aquilo que queria. Isto antes da obra estar feita. Portanto, a ideia de projeto é o projeto global, é uma ideia moderna, uma ideia democrática, e, de facto, ele executava sempre que queria. Portanto, a Igreja de Fátima, os desenhos de projeto, reparem lá para os literários da humanidade, no próprio projeto da arquitetura, e, de facto, este edifício é muito engraçado, infelizmente destruíram. Fizeram mais uma daquelas, eu costumo dizer que, infelizmente, é uma boa. Nós estamos a agarrar nos edifícios, fazer o fachadismo e depois meter-lhe um chapéu de lado em cima. Infelizmente, é o que este Plano Diretor nos empolga para fazer. é manter a fachada e pôr-lo no chapéu de lado em cima. E este edifício, infelizmente, fizeram a mesma coisa. Este edifício de fora poderia parecer um edifício um bocadinho clássico. Quando nós olhamos para a data dele, vemos que não é tão clássico assim, que é de 1931. e tem uma coisa engraçada, que é de 1931. Tem, lá está, os baixos relevos do Porto da Almeida, integrados na própria arquitetura, mais uma vez. E tem uma parte, ah, não tenho, eu aperteiei. É engraçado porque ele pôs no Trata, tinham as escadas desinteressadas, perfeitamente modernas, articuladas, que não eram iguais de desafios. Foram todas no livro. Eu também estou fotografado. Por acaso, contou-se. Mas era que devia ser. Aqui temos o Diário de Notícias. Mais outro que está, enfim... que está um bom bocado no livro. O Diário de Notícias tem uma série de particularidades. Reparem que ele tem muito a ver. Eu pôs ali um selo da época. Que acho que é educado. Que dá a ideia dos jornais americanos, do New York Times da altura, dos outros, que foram feitos com a torre, a luz, o público... Mais uma vez, outra imagem moderna, mas completamente diferente. E que tem a ver, de facto, com uma ideia dos jornais a tirarem todos acima de ser... Não sei muito bem, vou filosofar sobre isso, mas que tem a ver com qualquer coisa. Porque não é o único edifício dos jornais que aparece nesta época. E, de facto, o Diário de Notícias tem uma série de particularidades engraçadas. que é, tecnicamente, um desafio. Que eu considero como um desafio. E considero um desafio, sob todos os pontos de vista da arquitetura, que tinha de ser diferente, que tinha de ser bancante, na fachada principal que nos foi, sem dúvida. E, portanto, ele tem uma fachada principal para a fila da liberdade. Mas tem uma fachada mais forte, digamos, uma fachada mais industrial para trás. E depois tem uma série de desafios técnicos para resolver. Começa pelas fundações. Fazer um edifício alto, o terreno era todo bom. Então, os engenheiros vão estudar um novo sistema de fundações novo, que agora, quem tem prática e se de certeza que já veste, são os chamais pegões, que são as bolas que se metem dentro da terra. Então, para não deixar aquilo afundar. Mas, para a altura, era uma coisa perfeitamente... O que foi a primeira vez que se fez foi o Teixeira Duarte, o engenheiro Teixeira Duarte, a nova empresa Teixeira Duarte, depois Veidara, que estudou isso e que fez. E, portanto, que foi, do ponto de vista de estrutura, há de um edifício todo e, portanto. Depois, o edifício do Arque tinha ar-condicionado, aquecimento, tudo isso, e, ao mesmo tempo, tinha as rotativas lá. Ou seja, tínhamos um edifício industrial, porque a rotativas é uma indústria, não é? Pervienta e tudo, e aliado com o edifício de escritórios, os jornalistas trabalhavam. E disseram, ah, isso é impossível. Eu prefiro que isto fazia tudo ligado. Não quis fazer um petício para trás e para a frente. É um único edifício que funciona como um edifício profissional. Como um único edifício. Então, o desafio foi, lá foi entre com os amigos franceses, e foi buscar um sábio. Um sábio que vem nos sinais da época, e o Espírito vai buscar o sábio Catel. O sábio Catel. O sábio Catel que isolou acusticamente o edifício, para que não se ouvisse o valor das, 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 das portativas. Nós, para nós hoje é sempre simples. É, pôr em cima do sinoblox, pôr em cima do sinoblox, pôr em cima do sábio. O sábio Catel. O sábio Catel. O sábio Catel. Eu fiquei muito intrigado do que é o sábio Catel. E fiz uma investigação, lá para lá nos referência, para descobrir quem era o sábio Catel. Não era mais do que um ensineiro acústico. Portanto, nos nossos jornais é que era uma espécie de mambo, que tinha conseguido isolar o mar. Então, chamávamos de sábio Catel. Claro que até era um ensineiro acústico, não havia mais documentos acústicos. Lá está abaixo do botão das fundações, aquilo que eu estava a falar há bocado. E o que é engraçado é que, a partir daí, o meu filho trabalhava com o meu pai, e com o filho que era engenheiro de acústica. Aliás, depois trabalharam juntos até o fim da vida. Um um bocadão de dias. E esse filho de engenheiro vai a Paris tirar um curso de acústica. Porque, de facto, foi a primeira vez que todos eles acharam que a acústica, de facto, era muito importante no edifício. A gente até já somos os grandes problemas a ter os engenheiros de acústica, mas, durante muitos anos, não fazia nada. Esta é mais uma das coisas pouco conhecidas do perfil. Isto que vocês estão a ver é um funicular que atravessa da B da Estrela para a Almada. Se repararem, estes pilares são pilares flutuantes. E a dimensão disto, se repararem ali, tem os barrilhos lá no meio que ele fazia, uma doca de recreio ali no meio dos pilares, à metade dos pilares. Isto que foi feito, eu não gosto de dizer que é a autoria do perfil. Embora estivesse lá no material, isto se quiser, estava no perfil. Mas, porque ele falou, sabem que havia um proférico em Barcelona, foi destruído há muito poucos anos. Havia um proférico muito grande. Então, eu plantei com os projetistas do proférico de Barcelona. Portanto, ele não dizia que a autoria era dele. Claro que a ideia era dele. Não há qualquer dúvida, foi ele que nos contactou para vir a fazer. E os desenhos, e a memória de escritinho era feita com a máquina lá do outro livro. Portanto, não era dele, porque ele achava que não se devia ser para os engenheiros. Tinha um grande cuidado de separar as águas. Assim como os engenheiros não deviam entrar na arquitetura, ele achava que na arquitetura não tinha que entrar na engenheira. É evidente que a ideia era dele. Depois, queremos chamar só um bocadinho a atenção para os edifícios das Doncas. Portanto, o vestido faz se repararem aqui. Este é o da Alcântara, aquele é o da Alcântara Rocha com autónomos. E ele tinha um papel de fio, o da Alcântara, que ligava dois edifícios para fazer a ligação aos grandes navios transatlânticos. Neste momento, já nem existe a DOC. Fizeram-lá um grupo de contributores ao meio. A ligação nunca foi feita. Existiu esta garra e outra garra em outra ponta. Nunca foram feitas as escrituras médias. Até porque as maréas de cá não justificavam ter aquela galeria. Ou seja, estas galerias foram feitas nesta altura na zona onde havia maréas. Engraçado que o carrinho da Graça não vai fazer a mesma coisa. Não vai fazer a mesma coisa porque os transatlânticos hoje em dia têm a entrada muito mais alto. que tinham naquela altura. E então volta a justificar-se a que o rio. É engraçado como o tempo vai dando a volta aos conceitos funcionais. Se calhar os gares de perfil hoje em dia estariam totalmente funcionais se ele não pense bem que aquele rio. É engraçado. Portanto isto é a construção de gás. A garra da Alcântara, ali ao pé da Tocas, tinha um bruto material com um relógio que era um marco de entrada no tejo que nunca se construiu. Porque depois de facto o regime cortava sempre assim algumas coisas no final para não gastar mais dinheiro. E aconteceu um bocadinho nisso. Isto são os painéis do Almada dentro da garra. Portanto, todos feitos pelo Almada Negrejo. Os pintou diretamente lá. Não como alguém outro dia dizia no jornal. Porque se podia tirar para o museu. Tirava só se passa a ser edifício de atrás. A coisa da roça do Ponto de Órgios. A garra da roça do Ponto de Órgios. E os bairros das garra da Ponto de Órgios. Aqui são os pavilhões feitos pelo perfil que faz posição no rumo português que não acabou. Porque o perfil Pardal Monteiro tem uma história que eu interpreto de uma maneira. Podem dizer que eu estou em casa, mas eu interpreto dessa maneira. Que é assim, em 1938. Enquanto que em 30, nos anos 20, 30, o regime cria uma abertura, cria um modernismo para mostrar que eram os tal estados no rumo. Quando chegou aos anos 30 e tal, 38, os regimes fechavam-se todos. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Com o fascismo em Itália, com o franquismo em Espanha e com o Salazar em Portugal. E nessa altura, em Junho de 1938, o Cristina Silva faz o variante. Faz o variante naquele pseudo-romântico chamado português suave, que nem era português nem era suave. Digam-me que são suaves aquelas agulhas que eu, para mim, aquilo nada tem de suave. É que há umas agulhas do banheiro, por exemplo. E começa a aparecer esse estilo feito pelo Cristina, mas que nós vamos encontrar em Madrid, no Ministério do Lar, vamos encontrar em Milão, e vamos encontrar por aí fora, em vários sítios destes países, ditos fascistas. Ou seja, nessa altura, estes regimes, que não eram os regimes nazis, que é muito diferente, que os regimes nazis concebiam, que têm uma arquitetura brutalista, que não vai fazer uma arquitetura mais humana. Mas mais humana, recusando o modernismo. Recusando o modernismo e substituindo pelos tais pelhadinhos, belhadinhos, não sei o quê, que nós cá tínhamos um grande defensor, que foi uma pessoa muito importante para a história da arquitetura portuguesa, que foi o Valonino, mas que nessa altura foi a pessoa mais reacionária que podia existir, porque foi o defensor exatamente dessas coisas. Só para não deixar de sorlar o Valonino, que eu não gosto de dizer mal do Valonino. Tenho de dizer algumas coisas, mas gosto de se alientar. O Valonino foi muito importante, porque foi o representante dos movimentos de artes anti-cráfitas. Eu não vim cá para falar do Valonino. Foi o representante dos movimentos de artes anti-cráfitas em Portugal. Nas artes anti-cráfitas vieram humanizar a arquitetura. Ou seja, vieram transformar as casas para as pessoas. E nisso, ele foi importantíssimo. Foi importantíssimo porque disse às pessoas que as casas eram para ser habitadas, não para ser prostradas. E, nesse aspecto, teve uma atitude muito importante, muito antes do que eu acontei, mas depois teve uma atitude muito reacionária, porque foi, por exemplo, um dos grandes atacantes da igreja de Fatma e de tudo o que era moderno. E que escrevia contra isso tudo. Claro que, quando começam a dar a volta, em 38, como larieiro, ele te ligou. Lá estão as moradias que ele dizia. Lá estão as moradias, aparecendo os prédios. E, portanto, começa a haver uma cisão na arquitetura portuguesa, que ninguém fala muito, porque não é a partir de uma data, é uma coisa que vai acontecendo. E que, nessa época, de 1938, a certa altura, o perfil tem uma zainha com o Pacheco. Só acabou quando o Pacheco morreu. Deixou-lhe ter trabalho prestado a partir daí. Que se conta, mostra-lhe que essa história é verdadeira. A minha interpretação é que isso é a ponta d'água do que fez transportar o Pacheco, mas o Pacheco tinha a mania de agarrar-me os zainhos de um bairro e arriscar em cima como de queria. Ele levava-lhe um desenho e agarrava-lhe um bairro. Não, não, o que eu quero é assim. E armava-se em arquiteto. Um dia o Pacheco já estava muito forte. Estava a fazer esta... Um desenho da praça para estar ficando assimetricamente, normalmente. Isso justificou, eu tenho um desenho de justificação disso, é engraçadíssimo, porque estava no cruzamento das ruas e ele ia que se via, não era no meio da praça. E o Pacheco começou a recolher-se e ele levou um desenho emoldurado com vidro e tudo. O Pacheco não disse nada, nunca mais teve o trabalho. E portanto, os pavilhões do Bolanho, portanto isto é o pavilhão da cidade, ficaram a meio e foram cortados. Morreram em 43. Com a maior atoria de Lisboa, ficaram sem trabalho, de 38 a 43, foi tudo. Dizem. Claro que isto não foi de repente, porque ficam sem trabalho. Mas, por exemplo, o Pacheco disse que é vulto. Não, não, eu assinava-se. Não assinei nada. Não assinei contrato nenhum. Estava lá o contrato acima. Portanto, tirou-lhe o trabalho todo. Ah é, relevo-nos muito tempo. Mas que dá que isto foi uma gota de água evidente. Se nós pensarmos que o Pacheco, a única vez que viajou foi com o perfil. Foi a Argélia, a Itália, ver as coisas do Marcelo... Marcelo Piacentini, por causa da sociedade universitária, fez uma viagem enorme que acabou em Paris, na instituição Universal. Infelizmente, naquela que estavam, não, do Zepier e do... O Zepier é o arquiteto nazi, não sei se façam perguntas. Eu sou jujante. O Zepier é o arquiteto nazi, do Hitler. E os russos, nessa altura, também estavam numa fase nacionalista, que se não deixaram de ser turquista. E então, o Dr. Broteiro vai lá com o Pacheco, faz a volta para o Rodrigo de Itália, a Argélia, não sei o quê. E acabam lá. Eu acho que foi péssimo. O Zepier é trazido de Itália direto para cá. E pronto. Entrando, zangam-se. Isso é como facto de se zangarmos. E quem vem a acabar? Estes pessoas não vão perceber o que vão. Portanto, e há uma carta do Dr. Broteiro, que vai agradecer ao outro candidato de acabar. E diz pelas razões que você sabe de acabar. Claro que a gente sabe quais são os alunos. Ele ainda faz umas coisas do urbanismo que não são pães. Estes são os desenhos da Cidade Universitária. E quem ainda sabe a história da Cidade Universitária. que está aqui, neste mensagem, diz um bocadinho tudo. E diz da tal Zanga do Perfino, do Dr. Broteiro. Se repararem ali, em 1989, o Ciroteco é uma cidade universitária muito parecida com o Teco. Esteticamente, não me lembro o verbo. Em 1941, o Pacheco escreve que quer uma coisa... Estamos em esforço de guerra e não quer guarda de petão, quer telhados de detalhes e janelas pequenas. Mas é como eu prefiro estar nisto. Ele próprio classifica como uma dana e becaria. Ele próprio diz isto. E escreve. Não diz assim como escrito, mas diz que ainda bem com o Cedillo. Portanto, ele nem fez o português suave com uma teoria, nem fez uma arquitetura moderna, portanto, se não era carne nem era peixe, ele apanhou mais uma vez uma fúria e não se faz nada e ficou a cidade universitária. A cidade universitária só foi começar a fazer depois com o Henrique, muito claro que o Henrique. Esta aqui são os desenhos da cidade universitária, que já são feitos pelo meu pai, mas com a teoria do meu filho, eu vou mandar como é que era. A cidade universitária vai acabar mais ou menos com este aspecto. O direito, a faculdade de direito, é feita ainda em vida do meu filho, já o meu filho tinha tido o primeiro ABCD e então é o meu pai, que era arquiteto também, não sei se eu disse, e que ele trabalhava com o meu filho e o meu filho era muito leirão, era uma pessoa que prezava muito a sua imagem, então tinha ficado paralisado, com o braço paralisado. Então o que é que ele fazia? Dizia ao meu pai como é que queria as coisas, como é que estava a correr a obra e ao domínio, quando não estava ninguém na obra, o meu pai levava o carro para ele ver o que se passava. Porque ele não queria ser visto como morasse meio paralisado, então não aparecia no público, mas ia ver o que é que se passava. Portanto, direito foi feito nessa fase, foi aqui, não é? Depois o seguinte, portanto, o meu filho morre lá, que tem o segundo ABC, e depois do segundo ABC para o termo na vida, aliás, isso é um clássico da minha família, não gosto de viver mal, houve vários outros casos. E as pessoas dizem que ele se suicidou porque a obra do rio se correu mal. Mentira! Completamente. São quatro? O outro, certamente o meu pai, Sid. Eu teria passado. Os l인을 falarem alta? ninam agora. Dele a inf aufge by. Depois. Já o dito para o meu Deus, quem vai acabar a ciência do pai, mas esta cálконista, embora tenha a mesma imagem, se repara por um narge ensaio parecida, é muito melhor do que esta que estava no século de filho. E é o meu pai que vai fazer a Alva Magna, aí vai buscar o Daciano, vai buscar os pintores e escultores clássicos do regime, mas vai buscar também os novos, os jovens da idade dele, que ainda tinha 30 anos, não sei o que fazer, portanto vai buscar uma nova geração, nem se sabe oito bem porque era designer, ele teve que contratar o Daciano, esteve por se chamar pintor de arte, portanto ele não havia, nem designer, o Daciano recusou-se a ser chamado de curador, se o decorador não sou eu sou pintor de arte para dar o curso, então ele fez os interiores da reitoria do pai, até depois da morte do filho, com um contrato de pintor de arte. Depois, o professor do pai, depois não antes, faz uma série de créditos, estes são os tais préditos das fachadas tipo o Cristinho, que ele resistiu, resistiu, resistiu a fazer durante anos, e acabou por, digamos, quebrar a resistência porque senão não tinha trabalho, e faz uma série deles, mas faz estes, quer a gente goste quer não, é uma arquitetura muito mais dele, muito mais dele, embora mais moderno, faz isso. Depois, este é o que tem passado, porque não tenho notas, faz falta aqui as notas. Bem, este é nascido ao meu pai, e o que é que é? O filho, o grande ano, resolveu-se a fazer o que fez lá. Se eu não faço, não faço, não faço, e não tinha trabalho. E, a certa altura, faz ele, este, de um lado oposto, o que eu tinha aqui nas minhas notas, mas este computador embalando e tirou-o. E eu agora não lembro de qual. Outro arquiteto, também, que se tinha recusado sempre a fazer, e faz os dois, um de cada lado, sendo exatamente igual, este e um do lado. Um tem o prémio Valor e o prémio Municipal da Arquitetura. Como quem diz, acederam, então agora toma lá o prémio. E, portanto, deve ter sido o prémio mais destaque do que eu preferiria. No fundo, foi quando ele, quando o conseguiram dobrar a fazer o que eles queriam, isto são fachadas aqui, não é, tudo é tudo. Foi o costume que disse, não é estas fachadas, eles me importavam-se de ter que ser um edifício lá dentro. E quando ele resistiu a fazer isso, enfim, teve um prémio. Um prémio Municipal. Aqui, e para terminar, porque não sacá-los demais, depois ele não rite-se, mas toda a gente conhece. Se calhar, não dá de mal. Eu queria dar um seguido só da arquitetura industrial, porque a arquitetura industrial é, de facto, se nós repararmos, completamente diferente do que o resto que ele faz. Ou seja, às vezes diz-se que é incoerente, mas se nós começarmos a analisar as coisas pelas suas funções, mas nós vemos que todas elas tendo certa coerência, tirando aquele produto de inicial. O Laboratório de Engenharia Civil, aqui é pior ao da tudo. Se vocês repararem, olhem para a Biblioteca Nacional e olhem para o Laboratório de Engenharia Civil, e a Biblioteca Nacional e olhem para o Laboratório de Engenharia Civil. Foram feitos ao mesmo tempo. A Sorel, enfim, está todo destruído, transformando o hotel. A Sorel, não podemos deixar de falar, do arquiteto... Vocês tiraram umas perguntas? Agora faltam, faltam minutos. Trabalhava com ele na altura. Peço desculpa, não consigo lembrar-me agora. É uma defectiva feita na altura, uma defectiva luminosa. E a Sorel é, mais uma vez, o tal conceito, mais tarde, das oficinas, modelos, das oficinas limpas, distantes, do modernismo, dos carros. Obrigada pela Biblioteca Nacional, que talvez a gente conhece, está lá na Cientista. Tenho uma história que eu não vou contar. Ele fez uma viagem e chegou, no dia em que fez a viagem, juntou-se com o meu pai à noite, e fez estes desenhos que vão ser do meu amigo. São quatro a quatro, em que definiu a Biblioteca Nacional, como ela é hoje. Com expansão e tudo. Quando foi estudar como é que eram as bibliotecas na Europa, chegou e disse, venha-me cá, como hoje mesmo tenho de te mostrar como é que é. Porque ele entusiasmava silêncio com as coisas. Então, não dava para esperar para o dia seguinte, quer dizer, no dia em que ele escapa. E faz estes pesquisas, que está ali no mundo, em que define a Biblioteca Nacional toda, com a sua parte funcional, mas também dando-lhe algumas ideias da biblioteca. E o Ritz? O Ritz tem vários estudos, como tem. O Ritz tem uma história cumprida, porque foi o Queiroz Pereira. Começou por ser o Espírito Santo, Queiroz Pereira e mais alguns outros, que era uma associação em que o Luiz Salazar disse, eu quero um hotel de luxo em Lisboa. Nós não tínhamos nenhum hotel de jeito, que eu recebi os meus convidados, e eu quero um hotel de luxo em Lisboa. Não havia um hotel de cinco estrelas verdadeiramente. Então, fazem esse trio, mas depois o Queiroz Pereira diz, não, eu não assumo. Faço eu, ainda o projeto dos Queiroz Pereira, também, portanto, do avô dos Luiz Salazar. E o Queiroz Pereira encomendo o hotel ao perfil. E o perfil começa a fazer o projeto do hotel, e uma equipa enorme, que tem uma organização polêmica, outra vez enorme, e começam a fazer o projeto do hotel, e fazem separar aquele ladozinho perfeitamente modernista. A cultura é, me parece, há uma organização com aquelas culturas orgânicas e tudo. Vai evoluir, e os franceses da cadeia Ritz vão dizendo sempre que querem mais moderno. Então aquilo era versões todas as semanas para ser mais moderno. Enfim, acabam com o hotel. Isto é mais ou menos o que estava lá quando o perfil acabou. Ainda não havia reuni os Ritz, nem aquelas coisas que fizeram na Raguara. E o Salazar diz que quer para ir ver o hotel. Quando o hotel estava pronto, toda a gente ia viajar com esse hotel, que era de uma vulnerabilidade, que era, não sei, riquíssimo. Isto são, por exemplo, um perfeitado por uma almada, cristais de lá ali, não sei o quê. Entra no hotel, entra na rua de trás do hotel e diz assim. Isto parece um rádio de pilhas. Vamos já embora. Detestou o hotel. Veniu de costas e foi-se embora. Nunca mais não. Furioso. Ele devia criar um hotel clássico. Para ele, luxo era clássico. O Salazar era muito inculto do ponto de vista artístico. E acreditando nas pessoas que o rodeavam, mas tive um choque quando vinha do hotel. Porque a modernidade do hotel era, de facto, diferente. Se nós pensarmos nas coisas do meu filho anterior, e vira-se e diz. Isto parece um rádio. Este pardal. E vai-se embora furioso. Isto está escrito em vários sítios, é evidente. Confio que eu vi. Mas, de facto, o hotel é, de certo modo, exemplar. É evidente que há coisas... Eu vou terminar por aqui. Não tenho os parmarazes, que é o hotel de São Paulo. Vou ficar por morrer-se. Há coisas no fim, que eu acho que o filho tinha dado uma volta na fila se fizesse. Quer dizer, eu não estou a ver o filho a ter um acabamento de um aparelho do meu jogador. E quando dobra, vou dar de acabamento. Ele tinha a noção dos luzes na arquitetura. Toda a sua vida, as coisas foram assim. O que é que aconteceu? Ele, depois de morrer, foram chamados vários decoradores para várias zonas. E cada decorador fazia a sua zona. O que faz com que, de certo modo, ríde-se em termos de decoração. Bem, agora também, já não é isso. Mas que não tivesse uma coerência. É que nós vamos passar de zonas por zonas. Umas zonas bastante bem feitas. Outras zonas, outras zonas que pareciam... Uma vez, contei aquela sala quando se entra em frente. Há uma sala de estar que eu disse. Tinha vinte e três materiais diferentes. Porque o que foi uma era de duas pedras. Depois o que não sequer era de uma das não sequer. Depois o que não sequer era de uma das não sequer. E eu cheguei lá e contei vinte e tal materiais diferentes. Portanto, é evidente que isto não tem a ver com o perfil do mundo capitalista. Mas, os jovens do Deputado de Madrid, que aí eram menos jovens, não é? De dois anos, não tinham força suficiente para impor a vontade aos grandes estudos deste país. Tanto políticos como financeiros. E lá chamaram os de cura do outro a acabar. Tem coisas boas. Tem coisas boas. Mas fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Agora, quando chegou um tempo, há realmente na área de que recuje ter alguns minutos. Fomos falados a mudar diversos assuntos. Não são relatórios, mas também de ambiente social no spiritual. Se vocês querem fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida, não sei se você está à frente... Podem fazer perguntas telébicas, que eu posso mostrar, dá-se a cabo dos oradores. Estou perfeitamente... Não sei. Há alguém que está a fazer pergunta? Depois de ocorrer o espaço de um século de arquitetura, porque eu não lembro muito a mim. Para lá está aqui duas questões que, eventualmente, podem ser abordadas. Tudo tem a ver com a origem, esta origem familiar ligada às terreiras. Há na história da arquitetura, com certos contextos que definem também de graças cindantes. E até comemorando-nos, por exemplo, nós sabemos de ligação não familiar, de ligação toda na prática do próprio. E isso, com os problemas, mas também começa por ser pintado, se quisermos. E depois domina muito o material, e o material é sempre um tema, mas nós precisamos de um serviço de um profissional luteiro. A ligação dos materiais está sempre muito presente. Não se quer dizer que a casa se vai espelhar, óbvio. Não se pode dizer. Neste caso, existe uma ligação uniforme. Eu segundo, do ponto de vista de vista da carreira preferível, da forma como ele desenvolve os projetos ao longo da sua vida. Do outro lado, eu tenho uma visão um pouco diferente do período em que ele operou. E sinto que ele conseguiu fazer uma carreira perfeitamente. A parte dele, a parte dele, que professava na cidade do País, e hoje não mais podemos, Ele não conseguiu fazer uma carreira perfeitamente, construindo verdadeiramente a FED. Ou seja, o recente dele, ele não se conseguia ceder. E ele, na prática, não sou eu. E nem é por isso que deixe-me ficar eficaz com o seu trabalho. Portanto, eu não estou a produzir uma arquitetura vanguarda, se quiser, para o pessoal também. Portanto, há sempre aqui um equilíbrio entre a realidade. E há uma coisa que eu não falei, e que é... Ele conseguiu ligação ao estrangeiro. Veio com coerência para impor a profissão do arquiteto. Ou seja, foi que o arquiteto passou a ser respeitado. Pois já está desrespeitado, mas temos que arranjar um outro qualquer para fazer isto. Mas ele conseguiu que o arquiteto fosse respeitado, incluindo ser convidado para a Assembleia da República, e fazer o regelo que ainda hoje, com todos os defeitos que nós criticamos, ainda hoje é usado. Porque antes de haver regelo... E agora seja o documento que melhor poderámos de todos os outros que existem. Mesmo assim. Mas quer dizer, todos nós odiamos o regelo quando estamos a fazer o regelo. E com este regelo... Há outros que eu odeio mais. Há outros que eu odeio mais. Mas o que se pode esquecer é que antes do regelo... Podíamos fazer todo o disparate, como ter cozinhas anteriores, pés direitos, baixíssimos e altíssimos... Era tudo completamente aleatório. Portanto, ele quando fez o regelo, foi um filme para tentar evitar as dificuldades e os benefícios. Todos os anteriores que eu via, em proviso e essas coisas. Devia ter sido revisto. Isso é outras coisas. Dessa ligação internacional, o próprio Raudinho, que já tinha mais de manófila, não é? Mas... Mas tinha... Sim. Raudinho trabalhou numa atoria de arquitetura na Alemanha. Não era arquiteto. Estou lá. Estou lá. Nas artes and craft. Certo. Coisas artesanais. Coisas artesanais. E depois trabalhou... Não lembro o nome do arquiteto. Um arquiteto. E depois veio para cá. Muito influenciado pelos tais artes and craft. E, digamos, pela casa humana, pela casa das pessoas. E, no fundo, começa a trabalhar como arquiteto. E, de facto, depois é feito a arquiteto de horário. Já nos anos 50. Polemicamente, claro. Os arquitetos pudermos, na altura, já nos anos 50. Mas pudermos. Contestaram completamente. Porque aquilo era... Não, por certo, eu tenho muito cuidado com o desenvolvimento público. E foi muito importante, foi... Foi muito importante para... Para... A mudança para o desenvolvimento público. Mas a seguir foi muito reacionada. Não deixei que houvesse mais mudança. Mas assim... Mas assim... Estou refletindo, pode ser... Mas quando... Quando o Luís chegar à média, é difícil... Mais ou menos... Mas se pode ter atenção. Menos... Menor... Mas isso não tira de tesco. É isso. É isso. É isso. É um certo cuidado. Quando a gente fala de um filho ou de diabo... Morrer. Não tira-se. Não... Não tira-se. Certo. Sempre. Sempre um contra o filho. Os parceiros, como o João Pinto e as outras coisas que se referiam, eram sempre a deixar a base. Aliás, quando o filho morre, faz-se parceiros... Aí ficava doido. Só o sentido dele que não dizias isso. Porque até mesmo que ele perdeu a vergonha. Então vai começar a arrasar. A Biblioteca Nacional foi classificada de peças de dominó Que não era um edifício coerente, porque ele queria um edifício único Uma biblioteca era um edifício único, não era um somatório de corpos Portanto ele classificou tudo escrito, isto não é arquitetura, isto são peças de dominó Não foi com estes termos, mas que estavam lá as peças de dominó E que não era arquitetura, estava Teste completo Alguma questão suja? Mas possa ter este trabalho, é isso Inspirar desta apresentação Pronto, obrigado 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 Obrigado.